O Edirio está congelando vocês, viu? Então, boa tarde a todos. Boa tarde aos jornalistas, às jornalistas, aos fotógrafos, aos cinegrafistas. Eu queria dizer para vocês que hoje, sobretudo, eu me sinto injustiçada. Eu sou injustiçada porque considero que esse processo é um processo que não tem base de sustentação. E é por isso que eu me sinto injustiçado. A injustiça sempre ocorre quando se esmaga o processo de defesa. Mas também quando, de uma forma absurda, se acusa alguém por algo, primeiro, que não é crime e, segundo, acusa e ninguém se refere a qual é o problema. Eu assisti, ao longo da noite de ontem, todas as intervenções e não vi uma discussão sobre o crime de responsabilidade, que é a única maneira de se julgar um presidente da República no Brasil. Isso porque a Constituição, assim, o prevê. A Constituição prevê que o impeachment é possível, sim. E temos de reconhecer que está lá escrito. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição estipula que é necessário a existência do crime de responsabilidade para que uma pessoa possa ser considerada e afastada do cargo de presidente da República depois de receber os votos majoritários da população. Ora, eu recebi 54 milhões de votos e me sinto indignada com a decisão que recepcionou a questão da apreciação da admissibilidade do meu impeachment. E isso, vou insistir, pode parecer que eu estejo insistindo numa tecla só, mas é uma tecla muito importante, é a tecla da democracia. Eu vou insistir, não há crime de responsabilidade. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim e não se caracterizaram como sendo atos ilegais ou atos criminosos. foram considerados ilegais. Portanto, quando eu me sinto indignada e injustiçada, é porque a mim se reserva um tratamento que não se reservou a ninguém. Os atos que me acusaram foram praticados baseados em pareceres técnicos. Nenhum deles beneficia a mim, pessoalmente. Não são atos praticados para que eu me enriqueça indevidamente. Saio desta questão dos atos com a consciência tranquila. Por quê? Eu pratiquei esses atos. São atos que são praticados por todo o presidente da República. no exercício do seu cargo. E, quando um presidente pratica atos administrativos, ele faz baseado em toda uma cadeia de decisão. Essa cadeia de decisão implica em pareceres técnicos, em análise, avaliações jurídicas. A partir daí, o presidente assina. Então, essa foi a opinião. Antes de eu assinar os atos, e também, a posteriori, foi também a posição de todos os juristas que foram consultados. Então, é nesse sentido que eu saio com a consciência desses atos que eu pratiquei. Eu tenho, saio no sentido de ter a consciência tranquila. Eu não os fiz ilegalmente, não os fiz baseado em nenhuma ilegalidade. E, pior, eu tenho certeza que sabem que é assim. Todos sabem que é assim. Todos sabem. Além disso, é muito interessante, porque não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de requerimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso, eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada, porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da república. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo. Por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que, contra mim, praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Assim, pior para o governo. Melhor para a oposição. E isso se expressa em quê? Pautas-bomba. Pautas-bomba que chegaram no ano passado a montar em 140 bilhões. Só cinco das pautas-bombas. E que, num quadro de problemas fiscais, inviabilizava a ação do governo. Pautas-bombas como essa que está em curso, que é um projeto de decreto, um PDC, um projeto de decreto legislativo, que, ao transformar a correção da dívida dos Estados em uma correção baseada em juros simples, provoca um rombo nas finanças do país de 300 bilhões de reais. falta-bomba que consiste em sistematicamente nunca anunciar aquilo de bom que o governo faz, mas sublinhar todas as vezes o que nós não fizemos ou deixamos de fazer. falta-bomba quando nós sabemos também que, em todas as circunstâncias, projetos importantes que eram necessários de ser votados para que o Brasil, de forma mais rápida, retomasse o crescimento ou eram postergados ou não eram votados. Por isso, eu quero dizer para vocês que essa é uma situação que só pode provocar isso que eu disse para vocês que provoca. Primeiro, uma imensa sensação de injustiça. E, segundo, uma sensação de que há uma violência no Brasil contra a verdade, contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. eu acredito que é muito, mas muito ruim para o Brasil que o mundo veja que a nossa jovem democracia enfrenta um processo com essa baixa qualidade. baixa qualidade, principalmente quando se trata da formação de culpa da Presidente da República. Por quê? Se é possível condenar um Presidente da República sem que ele tenha qualquer culpabilidade, o que é possível de ser feito contra o cidadão qualquer, que é aquele que nós todos somos quando não somos Presidente. Ou seja, o que é possível fazer com o cidadão e a cidadã brasileira, que são, na verdade, os grandes personagens, protagonistas da história da democracia. Então, eu quero só lembrar a vocês como é que esse processo se deu. E que, para explicar essa sensação de injustiça que eu tenho. Primeiro, no início, e isso vocês mesmos, cada um de vocês, de todos os jornais noticiários, no início, quando da aceitação da abertura do processo de impeachment, as razões que levam à aceitação dessa abertura, não são razões fundadas na necessidade da aceitação, mas, numa espécie de vingança pelo fato de nós não termos aceitado negociar os votos dentro da Comissão de Édito. Vamos lembrar disso vocês, noticiários. Na nossa defesa, nós não apresentamos nada além do que as notícias do jornal. Eu quero dizer que, agora, nessa, nesse segundo momento, nessa segunda etapa desse processo, eu saio dela também com uma sensação de indignação pelo fato de que o rosto estampado na imagem que foi transmitida para o mundo é o rosto do desvio de poder, é o rosto do abuso de poder, do descompromisso com as instituições e com as práticas étnicas, éticas e morais. Desculpa pelos étnicas. Quero dizer, também, que eu sempre lutei pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E, agora, eu também enfrento, por convicção, um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe, em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetrar, talvez, o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça. É condenar inocentes. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como ser o produto da sua democracia sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim. na qual todos os cidadãos e as cidadãs brasileiras participam. Não se pode chamar de imprítima o que é uma tentativa de eleição indireta. Esta tentativa de eleição indireta, ela se dá porque aqueles que querem aceder ao poder não têm votos para tal. Além disso, acredito que é importante reconhecer que é extremamente inusitável, estranho, mas, sobretudo, é estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente. abertamente, em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que quisesse isso seria respeitada, porque a sociedade humana, ela não gosta de traidor. Por que que ela não gosta de traidor? porque cada um de nós sabe também a injustiça e a dor que se sente quando se vê a traição no ato. Assim, eu quero dizer para vocês, encerrando a minha parte e passando para vocês as perguntas, o mundo e a história observam cada ato praticado nesse momento. nós sabemos, todos nós, que vivemos tempos muito difíceis, mas tempos históricos. Geralmente, nos tempos muito difíceis, a história está presente. Por isso, eu quero dizer para vocês que o mundo e a história nos observam. Eu tenho ânimo, força e coragem suficiente para enfrentar, apesar que com um sentimento de muita tristeza, essa injustiça. Mas eu tenho força, ânimo e coragem. Eu não vou me abater. Eu não vou me deixar paralisar por isso. Eu vou continuar lutando e vou lutar como fiz toda a minha vida. ao longo de toda a minha vida. Aliás, eu comecei lutando numa época em que era muito difícil lutar. Era a época da ditadura aberta, escancarada, aquela que te torturava fisicamente e que matava e tirava a vida de pessoas, companheiros seus. Agora, eu vivo na democracia. de uma certa forma, eu estou tendo meus sonhos torturados, meus direitos torturados. Agora, não vão matar em mim a esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo da história. E isso, quem me ensinou foi a história do meu país. Foram centenas, dezenas, milhares de pessoas que ao longo da minha geração, do meu período de vida, lutaram pela democracia. Por isso, podem ter certeza. Eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o processo. Vou participar e me defender junto ao Senado. tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos defender no Senado. E quero dizer aos senhores que, ao contrário do que uns anunciados, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. ela não é sempre e exclusivamente uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. Mas, além disso, é uma luta também de todos os brasileiros, mesmo daqueles que criticam o meu governo ou que não o apoiam. Uma luta pela democracia em nosso país. Sem democracia não há e não haverá crescimento econômico. Sem democracia não há nem haverá a capacidade da gente retomar o crescimento, criar empregos e continuar com as políticas de inclusão social, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, ProUni, FIER, enfim, todas as políticas que desenvolvemos nos últimos anos. Por isso, a democracia será sempre o lado certo da história. Com a palavra dos senhores. Presidente, boa tarde. André Barrocal, revista Carta Capital. Eu tenho duas perguntas. A primeira, o fator ressentimento foi muito determinante no resultado ontem na votação do impeachment da Câmara. Um ressentimento acumulado entre os deputados ao longo de cinco anos do seu governo em relação ao padrão de tratamento dispensado pelo seu governo ao Congresso. Eu gostaria de saber se a senhora se arrepende do modo como lidou com o Congresso ao longo desses cinco anos. A segunda pergunta, existem informações de que empresários cederam jatinhos para trazer e garantir deputados a Brasília e garantir quórum. Isso foi dito pelo ex-ministro Eliseu Padilha a um jornal. Eu queria saber o que a senhora pensa da atuação do poder econômico no processo de impeachment. Barrocal, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que eu não vi bem esses argumentos na votação de ontem. Olha que eu acompanhei tudo. Eu vi na votação vários argumentos. Geralmente, pela família, por Deus, por várias outras causas. Mas eu não vi concretamente uma discussão a respeito de ressentimento. Quero te dizer o seguinte, qualquer governo pode cometer erros. Agora, ressentimento propriamente dito não é também justificativa para nenhum processo de impeachment. Nós, no Brasil, temos de procurar um padrão de seriedade maior quando se trata da democracia. Ressentimento pode haver entre pessoas. Eu fico ressentido porque alguém não me ligou, não me cumprimentou. Agora, nesse caso, eu acredito que as razões são outras. São essas. acho que nós temos de fato um processo com uma hegemonia muito forte do presidente da Câmara que conduziu esse processo como quis, a não ser quando nós entramos junto ao Supremo Tribunal Federal e pedimos para que se dissesse claramente como era o rito. mas, de qualquer maneira, passando já para a sua segunda pergunta, se isso ocorreu, eu acho que os órgãos competentes têm de investigar e tenho certeza que no Brasil, mesmo com essas falhas que nós temos na nossa democracia, ao mesmo tempo, nós temos também uma institucionalidade forte, tenho certeza que se houve, será investigado, divulgado e explicitado. Se houve, é lamentável. Leandro Brazeres, do UOL, gostaria de fazer duas perguntas à senhora. A primeira é, a senhora, diante do agravamento da crise, a senhora estuda a possibilidade, a senhora estaria disposta a reduzir o seu mandato e convocar, propor eleições junto ao Congresso. E a minha segunda pergunta é, a senhora fez uma comparação entre o período em que a senhora foi torturada e as tensões que a senhora vem sofrendo nesse momento diante de toda essa crise. É possível comparar o que foi pior? Sem sombra de dúvida, a ditadura é um milhão de vezes pior. Até porque, na ditadura, você, não é só você que é torturado, as pessoas, cidadão comum, não tem direito a nada, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão, a pessoa não pode reivindicar um salário maior, que ela é presa, enfim, a ditadura é, sem sombra de dúvida, o pior dos mundos. A democracia é aquele que sempre citam aquela frase, pode não ser perfeita, pode não ser absolutamente sem falhas, mas ainda é o melhor regime que o ser humano que nós construímos ao longo da história. Então, não tem comparação, eu te diria, é só uma, vamos dizer assim, uma expressão, uma força de expressão a gente ficar aqui discutindo quantas vezes é pior. porque não tem comparação, são duas coisas de natureza extremamente diferentes, uma violenta a sociedade como um todo, a outra, se não barrada, violenta também, mas eu acredito, eu tenho esperança, eu acho que mais cedo ou mais tarde, nós conseguiremos impedir esses processos, sem base legal, praticada por pessoas que são, na verdade, aquelas que deviam estar sendo afastadas e investigadas. Não ocorram mais no Brasil. A primeira pergunta, que eu comecei pelo fim, é porque vocês tinham direito a seis, agora eu já entendi, virou doze. Isso é um mecanismo de fazer mais perguntas. bom, é o que é mesmo? Ah, eu acho que toda a, tudo que nós jamais podemos aceitar é que o cumprimento da legalidade não se dê no processo. Todas as outras alternativas você pode avaliar, mas eu não estou avaliando isso agora. Boa noite, presidente. Leandro Magalhães, da TV Cultura. Presidente, o presidente do Senado informou que a senhora o convidou para poder vir aqui. Gostaria de saber a expectativa dessa conversa que a senhora tem e por que a senhora o chamou. Sabia se a senhora acha pertinente o PMDB na relatoria da comissão do Senado, no caso, a situação do Mauro Lopes também. E nós somos vários aqui, presidente, jornalistas, a gente faz muita pergunta e a gente precisa ouvir-la mais. Você está indo para a terceira, hein? Não, agora só um pedido, um pedido agora. Nós precisamos ouvi-la mais. A TV Cultura, que preza pela intenção, coloca à disposição da senhora para a senhora falar conosco quando quiser a qualquer momento. Obrigado. Eu gosto de falar também quando aqui diz quantos que estão polêmicos. Bom, mas voltando à resposta. Olha, eu não, não, no que se refere à formação da comissão, eu não, nós não consideramos ainda essa discussão, nós vamos avaliar direitinho a comissão, ela vai ser formada dentro das regras que existem no Senado para a formação, a composição e a direção das comissões. Então, sinto, mas não posso responder isso agora. A segunda questão é que o presidente, sendo a calheira, do Senado, já esteve aqui. Ele veio, eu perguntei quando seria entregue a ele a decisão da Câmara, toda a decisão, todo o processo da Câmara e ele me disse que seria as três horas e que depois ele passaria aqui. Ele passou e mais ou menos formulou ainda de forma bastante, eu te diria, bastante esquemática, como é que se procederia a esse, a todo o encaminhamento desse processo, né? Quando é que se formaria a comissão e, obviamente, algumas coisas ainda serão decididas ao longo da semana ou, se eu não me engano, amanhã, até amanhã. Mas, basicamente, nós discutimos isso. E a terceira questão é sobre o Mauro Lopes, ele votou pelo impeachment e, portanto, ele não é mais ministro do meu governo. Boa noite, presidente. Felipe Matos, do Portal de Um. A senhora disse há pouco na fala da senhora que esse processo de impeachment não tem base legal, mas já houve duas decisões do Supremo que referendaram até agora o andamento desse processo. A senhora não acha que essa decisão do Supremo não garante essa base legal? É a primeira pergunta. Eu tenho uma segunda. Houve, quando, há umas duas... eu quero responder a primeira e depois você faz a segunda? O outro colega vai querer fazer pergunta também. Tem mais colegas depois. Não, eu sei. Só estou falando o seguinte, vamos responder separado? Porque, às vezes, a pergunta, uma é sobre A e a outra é sobre Z. Então, deixa eu responder a sobre A. Você está perguntando para mim se o fato das decisões processuais do Supremo tem a ver com o conteúdo? Não, não tem. O fato do Supremo decidir ou não decidir, muitas vezes, deu grande causa a nós. Decidir que o andamento do processo será assim ou achado, não significa que ele decidiu sobre o mérito. Aliás, a única decisão que eu, pelo menos, tenho conhecimento sobre o mérito é no sentido de dizer o seguinte, o processo de impeachment em andamento não pode ser acrescido de outros adendos. Ele tem de se ater à denúncia original, ou seja, os decretos e o que eles chamam de pedaladas fiscais. A grande decisão para nós foi essa. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra decisão do Supremo que diga respeito ao reconhecimento ou a aceitação ou a comentário ou avaliação sobre o mérito desse processo. Eu vou me levantar aqui novamente para fazer a segunda. Quando o PMDB pincou o Palácio do Planalto, o ministro Jacques Wagner disse que era o momento ideal para fazer a repactuação com a base e começaram ali negociações com deputados. Agora que o processo foi para o Senado, o governo espera, pretende fazer agora uma negociação com os senadores para poder repactuar a base, negociar cargos no governo, liberação de emendas. Como é que vai ser essa repactuação agora com o Senado? Obrigado. Olha, nós acreditamos que não se trata disso nesse momento. Nós podemos vir a repactuar o governo, mas agora não se trata de modificar ministérios nem de tomar algumas medidas em termos de cargo. Aliás, nós, obviamente, aquelas pessoas que votaram contra o impeachment, não há nenhuma justificativa política, ética para que permaneçam no governo. Não podem permanecer no governo por uma simples questão de consequência dos seus próprios atos. Estranho seria o contrário. Presidente, boa tarde. Catarina Alencaz, do Jornal Globo. Tudo bem? Eu queria fazer duas perguntas, são bem curtidas. Minha é bonita, Catarina. Obrigada. Se for necessário, eu repito a segunda pergunta. A primeira pergunta, a senhora disse que os deputados que votaram contra a senhora a favor do impeachment e que eram ministros, portanto, estão fora do governo, mas eu queria saber nessa próxima etapa, no Senado, se o governo, se a senhora ainda vai procurar os partidos que desembarcaram do governo, PP, PR, PSD, nesse corpo a corpo, ou seja, individualmente senadores desse partido. E a minha segunda pergunta é se o governo, se faz parte da estratégia do governo judicializar o impeachment, se o governo pretende entrar com alguma ação para barrar o impeachment no Senado. Obrigada. Então, eu vou começar pelo cinco, que é o teu exemplo, mais rápido. sabe o que acontece? Querida, é o seguinte, nós não abrimos mão de nenhum dos instrumentos que temos para defender a democracia. Portanto, não se trata de judicializar processo nenhum, mas se trata de exercer em todas as dimensões e consequências o direito de defesa. na questão relativa aos senadores, nós temos uma, nós teremos com os senadores uma relação absolutamente diferente da da Câmara, até porque essa é a realidade política do país. Nós teremos sempre uma interlocução muito qualificada com os senadores. Presidente, boa tarde, Andréa Jubé, Jornal Valor Econômico. Eu também queria fazer duas perguntas. Dando tudo certo, se a senhora conseguir arquivar esse processo no Senado, a senhora pretende fazer mudanças na equipe econômica e anunciar novas medidas na economia para dar ânimo e ajudar a reformar o crescimento? E a segunda pergunta é sobre o ex-presidente Lula. Ele mergulhou de cabeça, ajudou muito a senhora agora nesse processo e nessa quarta-feira o Supremo vai se pronunciar se ele pode ou não assumir a Casa Civil. Se ele puder, eu queria saber se ele vem e como que está a relação da senhora com ele. Bom, eu sempre começo pelo... Então, eu queria te dizer o seguinte, primeiro, o presidente Lula de fato tem me ajudado muito nesse processo. Nós esperamos que seja nesta semana autorizado a vinda dele para a chefia da Casa Civil da Presidência da República. E a gente espera também que isso ocorra ainda esta semana. Certamente ele virá. A minha relação com o presidente Lula é a mesma de sempre. Nós somos companheiros e companheiros especiais porque ao longo dos últimos anos nós trabalhamos juntos durante seis, sete anos. Dioturnamente. E também agora voltamos a trabalhar juntos. não é tão diuturnamente porque ele ainda não é ministro-chefe da Casa Civil, mas eu espero que ele possa vir a dar uma grande contribuição. Aí eu passo para a segunda, para a primeira metade da pergunta. Eu acredito que será necessário um grande rearranjo do governo. Acho que nós teremos um outro governo no sentido de que vamos construir um novo caminho. Na verdade, eu estou enfrentando, já enfrentei o terceiro turno, vou entrar no quarto turno, enfrentei o primeiro, o segundo, o terceiro, agora vou para o quarto turno. Então, depois do quarto turno também, além das medidas que nós já anunciamos e que eu tenho certeza que são importantes, nós lançaremos outras medidas. Não, querida, não posso antecipar porque as medidas que eu lancei estão em curso e têm de ser aprovadas no Congresso. Ainda não foram, espero, inclusive, que o Congresso não fique parado e dê uma força analisando essas medidas, principalmente o PLN. Já foram encerradas, agora não tenho direito para o terceiro turno de pergunta. Então, o terceiro turno de pergunta. a que foi em Código que foi abençado em 20 20 21 22 Oi, oi, oi